Vamos que vamos, vamos chegar até a mais alta que der né, a gente está no nível 70 agora Ah não, é aqui, em emanação imortal estamos fazendo as masmorras com sigilos de pesadelo E depois a gente vai fazer as de sigilo de suplício Consegui bastante coisa, bastante itens Destruir o frúnculo sangrento, são 5 Não estou nem aí comigo, eu vou seguir Meu objetivo é destruir o frúnculo sangrento Caramba, quase ninguém, estou andando uma festa aqui Aí o portal Não é que está começando a ficar difícil o negócio? Está meio baixando Pelo menos não tem um xamã aqui para ficar revivendo a galera que eu mato Olha, nesse nível 16 o meu life já começa a mexer Antes não estava nem mexendo Agora já está meio que no início né Bandagem do trilheiro aqui Não serve nem para reciclar, eu sei que é sagrada mas não está servindo para mim Para matar um bicho desse aqui é o tempo que você gasta Vamos por aqui primeiro, deixa o portal lá Ah tá, então é para cá que eu vou ter que vir Depois né Ainda temos 4 frúnculos sangrentos Para destruir Olha o sigilo do pesadelo Beleza Vamos seguir Quando tem muitos vale a pena separar, mas quando são poucos assim não Vamos continuar Vamos direto no Elite Os outros vão ficar por aí, mas vamos embora não Vamos lá Safira. Pega ai cara, Safira. Vamos seguir. Tô nem aí para eles. Agora ainda faltam 3 desses frunculos sangrentes. Não adianta, eles juntam tudo. Mas não tem a decência de morrer e ficar de boa não. Ainda não estou. O bicho fica reparando ali. Tomara que o life dele não fique voltando, porque se ficar ai já era. Não dá para matar não. Ae! Tomou um Hulk e sentiu ali. Vamos lá, deixa eles ai. Vamos com o sangrento já foi. Ah, tem elite aqui. Elite eu não dou malho não. Beleza, falta você. Ah, deu até um item no andário. Deixa eu ver para onde agora. Se ficar muito tempo parado o portal do pesadelo aparece. Onde que não dá para a gente entrar né. Ia ser da hora poder ir para outra dimensão. Quem sabe na próxima temporada né. A Blizzard não dá isso de presente para nós. E os carinha correndo ali. Mal sabem eles que eu não vou parar. Estou numa grande obra. Não posso parar. Ae, chegando. É mais difícil porque eles tem um poder de resistência né. As pancadas ao dano. Quanto maior o nível pior né. A resistência de dano deles aumenta muito. A gente tem um poder de resistência né. A gente tem um... Aí, não é Elite não, mas é Morador, também dá mais XP, serve, né? Ah, me deu um invocador. Não que eu preciso, né, que eu já tenho uns trocentos de invocador maligno. Olha o último. Caraca, é muito dano, hein. Aí, Redraws de temporada 90. Você vai matando os bichos, né? Os dos fantasmas já foram mais de 10 mil. Que fogo chato, rapaz. Deixa eu pegar uma marreta no chão. Deixa eu ver pra onde agora era reto aqui. Eles podem correr, mas não chega a me parar. Não nesse nível, né? Ficaram com medo. Três Elite de uma vez. Dá pra botar um medo na galera. Essa galera toda que eu matei me deu um rubi. Eu acho que tinha que ter muito mais recompensa, né? Ah, vá para Pilar do Vínculo Eterno. Temos Elites. Beleza. Temos Elites. Beleza. Bora, fi. Estão dando muito ouro. Estão dando muito ouro, mas ouro para mim essa altura do campeonato não interessa mais. São dois caminhos. Vamos por esse aqui primeiro. Deixa eu ver. Artilharia, beleza. Uma clava só. Ah, tem uma carta aqui. Mas me dá uma quantidade abundante de comida. Pela primeira vez, tem um pouco de gordura no corpo. Opa, a carne só é bom. Deixa eu juntar. E aí quebra todo mundo. Ah, deixa eu ver. Ah, é por aqui, ó. Bem mole. Já podia ter ido. Eu achei que eu tinha que ter coletado o animal ou alguma coisa assim. Não pode me pedir, não. Aí, cheguei no chefão. Dispo sangrento. Ah, eu achei que tinha esquisado. Pronto. Já foi mais da metade do lado. E pronto. Uai, fugindo por quê, amigo? Não fuja não. Não fuja não. Fica pior para você. Vamos lá. Daqui a pouco estamos no nível 10 do Guilf. Vamos sair da masmorra. Essas masmorras estão durando menos tempo. Eu acho isso excelente. Só que conforme vai aumentando a dificuldade, vai aumentando o nível dos monstros também. Mas tá tranquilo. Aquele círculo dourado ali é evento. Mas desses eventos não dá muita coisa não. É um elite, dois no máximo. E às vezes você consegue um item lendário. Mas isso que eu tô conseguindo aqui agora não muda muita coisa na minha gameplay, não. O que eu tô acumulando muito é pedra preciosa. Mas daqui a pouco eu vou ter que juntar elas de novo. Deixa eu ver... Não, o meu é melhor. E o meu também é melhor. Dá para vender. Tô tentando ficar com quase 20 milhões. Depois que eu ficar com 20 milhões, tudo que eu pegar vai ser só reciclagem. É o que eu precise. Porque agora eu tô vendendo porque eu não preciso mais reciclar. É se eu precisar melhorar algum item. Só que todos os meus que eu tô usando já estão melhorados. É não, os que eles têm para vender não me ajudam muito não. Eu ganhei um de nível 17, que é o que eu posso usar inclusive. E outro de nível 16. A gente já fez nível 16. Deixa eu ver. 17, 17, 18 e 19. Vamos fazer um de nível 17. Travessia do traidor.